Música Caso rohaxolox se ira processo de investigação Procurador-Geral da República Alfonso López Ateten Caso rohaxolox se ira processo de investigação Nunes da Ocbele for saiba público Antes na bancada CNRT exige ato acelera Investigação caso rohaxolox Tamba gasta os anestado La iha resultado No uso parte justiça Ato serviço de imparcialidade no independente Onde está o interesse do povo no estado Nunes atende caso no cidadão Hoto Hanesan Nunes exige o Ministério Público O CAC Ato serviço Macaz Acelera a investigação Para o caso rohaxolox Tamba gasta a certeza Mas que Timor-Leste aloca Onde está o centro Tocan Rua Nuluresin O processo de construção Barohaxolox Assina o contrato E a tina Rua Sanuluresin No inaugura E a fulan Maio Tina Rua Sanuluresin Ritu E a cidade Figueira Da Foz Mas que estamos Onde está o tina Rua Nuluresin Rua Rua Referência Dao E a Timor-Leste Tamba companhia Atlântica Igual Não é responsável Para o processo Banca Rota Não implica Para o processo Construção Parado Mas que Timor-Leste Gastou Na oção Euromilhão Sanuluresin Para o processo Construção Rua Fere Haxolox Bem-vindas Xemênis GMN